Um Tiranossauro Rex estava caçando para o almoço de hoje, com seus olhos aguçados focados em sua presa. Sem chance de reagir, um Pachycefalossauro foi vítima e virou sua refeição. No momento em que o Tiranossauro Rex estava prestes a desfrutar da sua captura, um visitante inesperado apareceu. Um dinossauro colossal, o Giganotosaurus, chegou de olho na comida recém-caçada do Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex compreendeu imediatamente a situação e começou a proteger a sua refeição, sinalizando o início de um potencial conflito. No entanto, percebendo que estava em menor número e em desvantagem, o Tiranossauro Rex teve que desistir de sua comida e recuar. O Giganotosaurus, tendo alcançado seu objetivo de alimentação gratuita, decidiu encontrar um local tranquilo para digerir sua refeição. Enquanto isso, o Tiranossauro Rex, ainda se recuperando da perda de sua comida, sentiu as pontadas da fome, incitando-o a caçar novamente. Inesperadamente, os caminhos do Tiranossauro Rex e do Giganotosaurus se cruzaram novamente, com este último lançando um ataque direto. O Tiranossauro Rex, assustado com o ataque repentino, não teve escolha se não entrar na batalha. Apesar do encontro anterior e da compreensão da força um do outro, os Giganotosaurus estavam em condições muito melhores que o Tiranosaurus Rex. Numa fração de segundo, o Tiranossauro Rex se viu à mercê do destino, mordido em um local vital pelo Giganotosaurus R. A batalha entre esses dinossauros gigantes mostrou que a vitória ou a derrota são decididas num piscar de olhos.